Vamos conhecer as palavrinhas mágicas? Quais palavras iremos aprender hoje? Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Nós falamos obrigada se alguém nos faz um elogio. Falamos obrigado se alguém nos traz um lanchinho gostoso. Nós falamos assim, ó. Obrigada. Obrigado. Nós falamos obrigado se alguém nos oferece ajuda. Nós falamos obrigada quando estamos na faixa e nos esperam atravessar a rua. Obrigada. Também podemos falar assim, ó. Obrigado. Nós falamos obrigada quando um amigo empresta um brinquedo. Muito bem, você aprendeu duas palavras novas. Vamos conhecer as palavrinhas mágicas? Quais palavras vamos aprender hoje? Por favor. Por favor. Nós pedimos por favor quando queremos que alguém leia um livro para a gente. Também pedimos por favor quando queremos brincar na rua. Nós pedimos por favor quando queremos um copo de água. Também falamos por favor quando queremos pedir um lanchinho. Por favor. Por favor. Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Por favor. Por favor. Nós pedimos por favor quando queremos dormir na casa da vovó. Também falamos por favor quando queremos emprestar do brinquedo do amiguinho. Muito bem! Agora você aprendeu a falar por favor. Vamos conhecer as palavrinhas mágicas? Quais palavras vamos aprender hoje? Com licença. Com licença. Nós falamos com licença quando queremos entrar em algum lugar. Nós também falamos com licença quando queremos um espaço para a gente passar. Nós falamos assim, ó. Com licença. Nós falamos com licença quando terminamos de comer e queremos sair da mesa. Ou quando queremos chamar a professora e pedir para ir no banheiro. Com licença. Com licença. Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Com licença. Com licença. Vamos conhecer as palavrinhas mágicas? Qual palavra iremos aprender hoje? Desculpa. Nós pedimos desculpas quando tiramos um brinquedo da mão do amigo, sem pedir. Nós também pedimos desculpas quando pisamos sem querer no pé do amigo. Desculpa. Nós pedimos desculpas se falamos algo que magoou um amiguinho. Pedimos desculpas também se jogamos um brinquedo no chão. Desculpa. Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Desculpa. Nós pedimos desculpas se contamos uma mentirinha para um amigo. Ou então se quebramos uma coisa, mesmo que tenha sido sem querer. Muito bem. Agora você aprendeu a falar desculpa. Desculpa. Em quais outros momentos poderíamos pedir desculpas? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, dando sua sugestão. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. E aí Obrigado.